E aí eu preciso colocar, principalmente, essa triagem, é urgente essa resposta, então eu tenho que ficar mais próximo desse processo ou desse candidato. Oi, eu sou a Grace e hoje eu vou apresentar para vocês como classificar os seus cards com as etiquetas dentro do Pipefine. Vem comigo, eu vou mostrar mais essa. Bom, falando sobre etiquetas, para que elas servem dentro do Pipefine? Para classificar o seu card. Temos uma classificação aqui, já com umas etiquetas. Aqui em adicionar etiqueta, a gente já tem algumas etiquetas que são criadas dentro do template quando você puxa um template novo para criar. Aqui já tem estante qualificado e incompatível. Mas eu vou criar uma etiqueta urgente. Ou dentro de qualificado, a gente pode criar aguardando resposta. Diante de um assunto que você está tratando, você precisa aguardar a resposta para continuar a tratar aquele card, a tratar aquele assunto. Enfim. Está vendo? Quando eu crio, a etiqueta já fica aqui. Então, eu posso selecionar elas ou eu posso tirar todas as seleções. Para que isso? Porque assim, dentro do card, você não precisa entrar dentro dele até para ver qual é o status. Ele está dentro da triagem e eu estou aguardando esse candidato me responder para marcar uma entrevista. Ou, aqui dentro da entrevista, o meu candidato foi qualificado. Então, ele está apto para passar para a próxima fase com o gestor. ou não qualificado também, ou essa vaga é urgente. E aí, eu preciso colocar, principalmente, essa triagem é urgente, essa resposta. Então, eu tenho que ficar mais próximo desse processo ou desse candidato. Você consegue ver de duas formas a etiqueta. Dentro de um Kanban, que aí vai mostrar todo o processo para você. Ou, clicando aqui, você consegue visualizar em lista. E aí, você vai visualizar tanto o candidato, mas em qual fase ele está, qual a etiqueta, quem é o responsável que está por aquele tratamento. Aqui, a gente consegue visualizar todos que estão no processo. E eu consigo adicionar responsáveis também. Vendo que está faltando alguma informação, eu já consigo clicar dentro do card e já resolver aquela informação. Fica mais próximo e mais ágil a gente fazer essa alteração. Olha aqui, atualizando, ele já entrou aqui. As etiquetas, olha como fica fácil. A gente entende, dentro da etiqueta, qual é a urgência daquele card para ser tratado. E também conseguimos entrar dentro do card para fazer essas atualizações. Então, dentro dessas duas visualizações, a etiqueta é importante porque é uma informação rápida. E você consegue. E também você consegue filtrar aqui nos campos, no filtrinho, filtrar cards. Você também consegue filtrar pela etiqueta. Então, quantas etiquetas eu tenho urgente? Uma. Quantas etiquetas eu tenho qualificado? Três. Quantas eu tenho incompatível? Uma. Na forma de lista, a etiqueta é uma forma rápida e simples para você entender todas as informações, ou a quantidade, falando do RH, a quantidade de candidatos que você tem dentro daquele perfil. Espero que vocês tenham gostado do assunto sobre classificação dos cards com a etiqueta. Não deixe de nos seguir, ative o sininho para maiores vídeos e deixe os seus comentários. Espero vocês na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti